Música Cordiais saudações a você, meu querido, minha querida, telespectador da Rede Brasil de Televisão, então, internauta que me acompanha pelo meu canal, YouTube, Padre Robson de Oliveira, Vida Plena, no YouTube, e também Padre Robson Oliveira, no Facebook, hoje, terceiro dia de nosso ciclo novenário do Terço da Batalha, e nós pedimos ao Senhor a graça da saúde no corpo e também na alma. Por isso, meu irmão e minha irmã, vamos rezar com muita fé esse Terço de hoje, pedindo pelas pessoas que estão necessitadas de saúde. As pessoas que estão doentes, acamadas nos hospitais, rogando aos céus, cura. Pessoas que estão esperando diagnósticos, pessoas que estão necessitadas de uma intervenção divina. Você que precisa de força, luta e graça, vitória, na batalha que você já está empreendendo. Também vamos rogar ao Senhor que proteja o nosso corpo e a nossa alma contra toda doença, seja a enfermidade do corpo, como também depressão, as tristezas, o desamparo, a solidão, tudo mais que possa impedir-nos de ter um equilíbrio satisfatório de bem viver. Meu querido, minha querida, rogue também pelas pessoas que estão precisando da nossa prece, que estão nos hospitais, acamadas, que estão passando por tratamentos difíceis. Pessoas que estão desenganadas pelos médicos, que nós nunca desistamos de lutar. Que você nunca desista dessa luta na sua vida. E que você seja vitorioso, vitoriosa nessa batalha. Vamos hoje agradecer o Senhor pela nossa vida e tudo mais que ela traz a nós, seus desafios, e também a oportunidade de nós nela podermos lutar. Amém? Que assim seja. Eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, que está aí no meu canal do YouTube, curta o vídeo, compartilhe, divulgue para outras pessoas, deixe aí seu comentário. Quero pedir a você que está me acompanhando nesse momento pela Rede Brasil, também pelo YouTube e Facebook, se você ainda não se cadastrou na nossa obra de evangelização, faça isso. Entre aí em nosso site www.obradecristo.com.br Deixe ali sua velhinha com sua intenção acesa, faça o seu cadastro. Ligue para nós também, se você achar melhor assim, 0 operadora 11 3509 8500. Estamos aguardando o seu cadastro, tá bom? Vamos nos unir em fé, força e graça para alcançarmos vitórias em nossas vidas e na obra de Cristo, que é evangelizar. Convido você, nesse momento, com muita humildade e muita fé, a apresentar diante do Senhor, poderoso nas batalhas, a sua necessidade. Peça a Ele aquilo que você necessita. Apresente outras intenções também, que não falamos aqui, mas que estão aí no seu coração. E com muita fé, confie-se àquele que é o dominador de tudo e de todos, o soberano, poderoso nas batalhas. Faça a sua oração. São Miguel, conforto dos apóstolos. Amém. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, do onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo, me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo, me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo, me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças, Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus do céu, me dê forças. Jesus Cristo me dê o poder do bem. Nossa Senhora, me dê coragem para esta luta eu vencer. Sem morrer, sem enlouquecer, sem muito me abater. Deus pode, Deus quer, esta batalha eu hei de vencer. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Eu hei de vencer, Jesus Cristo me ama e me resgata com o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Senhor. Glória ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos inúmeros benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos obrigar, vos saudamos com a salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E vamos pedir a bênção do Senhor, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Rainha do céu e da terra e de todos nós. Por intercessão de São Miguel, príncipe da milícia celeste. Desça sobre você, sua família, todos os seus, aqueles por quem você reza e intercede, alegria, paz, saúde e vitórias nas batalhas. E a bênção de Deus, que é misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mãe de Jesus, nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Repita comigo. Mãe de Jesus, nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Mãe de Jesus e nossa Mãe, abençoai-nos e ouvi nossos rogos. Vamos repetir também. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui pela Rede Brasil, pelo meu canal no YouTube, também no Facebook e Instagram. Obrigado pela sua comunhão de amor e evangelização comigo. Sou muito grato a você pela sua companhia, pelas suas preces. Sou muito agradecido pela sua comunhão de fé e oração comigo. Olha, obrigado mesmo você que acompanha aí pelo YouTube e Facebook. Curta aí, por favor, compartilhe, deixe os seus comentários, tá bom? E eu peço a você que não se inscreveu ainda no nosso canal da rede social, inscreva-se lá. São muitos momentos bonitos de oração, reflexão. Muitos momentos de graça também na vida de tantas pessoas ali, pelo YouTube, Facebook e Instagram. E você que ainda não faz parte da obra de Cristo, entre em nosso site. Eu te convido, www.obradecristo.com.br Conheça o nosso trabalho, nossa evangelização. Cadastre-se, acenda sua velhinha da fé, deixe seu testemunho da vitória do Senhor na sua vida. Faça comunhão comigo de evangelização através da obra de Cristo. Você também pode nos ligar pelo telefone que está aí aparecendo na sua telinha, tá? 0-OPERADORA-11-3509-8500 Eu aguardo o seu telefonema. Cadastre-se lá. Vamos juntos evangelizar. Agradeço muito sua comunhão comigo. Até amanhã no Terço da Batalha. Fique em paz. Que o Senhor te abençoe e faça vitórias na sua vida. Que Ele sempre te acompanhe.